Atenção, atenção nessa história agora. Um homem chamado João viaja de Paraty, no Rio de Janeiro, até Guaianazes, aqui na Grande São Paulo. E ele vem encontrar um amigo. Ele estaciona o carro na frente da residência e no momento em que ele está lá dentro, o carro é furtado por dois criminosos. Mas o que chama atenção é a forma como os bandidos vão roubar este carro aqui, ó. Aqui os dois. Pode encher a tela com essa imagem? Os dois que estão para roubar o carro. Vem cá, eu e o Lombardi, nós vamos entrar nessa notícia, estúdio virtual do Balanço. A gente entra aqui, ó, enquanto roda a vinheta. Vamos lá. Gente, dá play na imagem aqui, Duriel? O carro do João é esse de cor cinza. E você vê aqui, ó, que dois homens passam, tem um de boné, um vestido com a camiseta cinza, eles passam, né? E vão até a árvore ali, depois eles voltam. Ô, Lombardi, olha a facilidade com que o cara vai quebrar o vidro aqui, ó. Tudo acontecendo aqui na nossa frente, ó. Aqui, ó. Isso. Ele dá um toque e dobra praticamente o vidro na mão dele, ó lá. Isso. Ó lá. E ele vai entrar pela janela. Olha o que ele vai fazer para ganhar o carro, ó. Aí o outro comparsa, o parceiro dele, vai chegar. Para quê? Para empurrar. Eles estavam procurando, acho que, esse tipo de carro, esse modelo de carro, né? Eu só posso entender isso, porque é muito mais fácil hoje em dia, eles falam, encostam a arma na mão de alguém que está chegando em casa e levam o carro. Ó, ó. Ó o amigo empurrando agora. Ali não, isso é o furto, né? O furto é coisa rara. É encomenda para mim, não tenho dúvida nenhuma. Vamos lá, agora a gente vai, gente, para uma outra imagem que nós temos aqui. Bom, aí a gente está repetindo a imagem, ó. Eles passam pelo carro, mas a gente está com uma outra câmera, agora um outro ângulo, né? Outro ângulo a gente vai ver. Tá, nós estamos bem na cara do gol, assim, quando a gente vai ver ele chegando, se aproximando. Um se aproxima para entrar no carro quebrando o vidro e o outro depois chega para fazer o quê? Ô Lombardi, me causa, ó, ó, o outro chega para empurrar o carro, mas me causa, olha, a estranheza, a rapidez que esse cara entra no carro. Se você olhar no relógio, não dá um minuto. A facilidade. Entrou, aí o comparsa já vai aparecer na sequência para empurrar o carro. E agora a gente vai conseguir, com exatidão, observar a fuga dos criminosos. O João, quando ele sai, não vai encontrar mais o carro. E olha, o seguro está vencido, Lombardi. E o João mora no Rio de Janeiro. Dei, de Paraty. Para fazer uma visita para um amigo. É. Chega aqui, carro sem seguro. Ó, ó lá, empurrando, safado, dá vontade de correr lá. É, e dá um peteleco nele ali, né? Ó lá, ó lá, empurra. Eles já têm até o esquema para roubar o carro para levar. Quebraram o vidro, um está dentro, o outro está fora empurrando. E pega no tranco, é isso? É, e aí eles conseguem jogar o carro no tranco, ó. A forma que eles fazem dentro do carro, isso eu não sei, Lombardi. Impressionante isso. E até bom a gente nem falar aqui para me ensinar, porque tem bandido de olho. Ó, e aí eles conseguem fugir. Não, ele continua empurrando, continua empurrando, até acho que pegar uma ladeira ali, né? Porque é uma descida. Olha aí. Gente, esse é o Por Dentro da Notícia. Nós estamos dentro da informação, mostrando tudo para você. Cuidado ao deixar o carro na rua. É isso mesmo. Se você souber conhecer qualquer um deles, 190 Polícia Militar. Vamos voltar para o estúdio. Roda a linha. Bora. Obrigado. 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 Obrigado.